Olá galera do YouTube, eu sou o Jony Cabral e hoje estou aqui de volta para apresentar esse outro produto aqui para vocês, dessa vez um relógio de mesa digital feito em madeira, ok? Vamos lá para ver como é que ele funciona. Bem pessoal, esse relógio aqui vem com um adaptador USB para tomada, vem com um cabo USB para conector aqui de 5V atrás dele e vem o próprio relógio aqui todo feito em madeira. Então você não percebe aqui a olho nu que vai aparecer números aqui indicando a hora. E aqui atrás nós temos aqui 3 botões para você configurar esse relógio, uma entrada aqui de 5V para energizar ele pela tomada ou pelo USB e tem um compartimento de pilhas caso você não queira utilizar o USB ou a tomada. Então você pode colocar pilhas aqui, são 3 pilhas do tipo palito, coloca aqui e usa sem fio nenhum, só através das pilhas vezes mesmo. Como eu estou sem pilha aqui, eu vou conectar aqui a entrada de 5V, esse cabo aqui atrás e vou plugar a outra parte aqui na tomada. Já pluguei aqui no adaptador, vou plugar agora na tomada. Pronto pessoal, uma vez que eu pluguei na tomada ele vai zerar aqui, vai inicializar o relógio, vai fazer um bip e já está mostrando aí as horas em LED, em LED vermelho. Vale lembrar que esse produto aqui eu comprei no Mercado Livre, então tem vários modelos e várias cores que você pode utilizar, tanto a cor da madeira quanto a cor do LED, que pode variar no verde, azul, vermelho, várias cores. Então quando você liga ele pela primeira vez, ele vai exibir aqui a hora e a temperatura atual em Celsius e vamos configurar ele aqui para a gente ver como é que ele funciona. Pronto pessoal, para a gente configurar, a gente vai ter que apertar a tecla 7 e deixar pressionado. Quando a gente deixa pressionado, ele vai perguntar se a gente quer um modo de 12 ou 24 horas. Eu particularmente prefiro de 24 horas. Então para mudar, é só você apertar no botão UP ou DOWN. E para você passar para o próximo item, você aperta 7 novamente. Aqui você vai definir a hora, aí você vai utilizar tanto o botão de UP quanto o botão de DOWN, tá? Para subir e decrementar os valores. Então vamos configurar. Agora são exatamente 5 e 38. Vou colocar aqui 17 e 38 minutos. Você pode ficar apertado que ele vai mais rápido. Pronto, 5 e 38. Apertou 7 mais uma vez e aí ele já está configurado. Tá? 17 e 38 minutos. Bem, uma vez configurado a hora, nós vamos configurar agora a data. O ano, o mês e o dia. Para a gente configurar a data, o mês e o dia, a gente vai apertar 7. Ele vai mostrar o mês e o dia. Já voltou aqui para a hora normal. Vamos apertar mais uma vez. Mês e o dia. E você aperta 7 e segura. Pronto, aqui ele já entrou no modo de configuração da data. Você vai colocar aqui o ano atual. Aqui vai ser o mês. E o dia. Nós estamos em 19 de 8. Vamos configurar aqui certinho. Pronto, uma vez configurado aqui, você aperta 7 mais uma vez. E aí agora ele vai apresentar a data correta no modo que está aqui. Que ele mostra a hora e a data. 19 de 8. Nesse modo aqui ele vai ficar mostrando a hora e a data. Intercalando aí. Agora vamos ver os modos de visualização. Se você apertar diretamente na tecla UP, que está aqui logo no meio, o que é que vai acontecer? Ele vai ter esses 3 modos aqui. DP1, DP2 e DP3. O DP1 significa que ele vai mostrar a hora e intercalando com a data. O mês e o dia. Exatamente como está sendo mostrado aqui. Depois ele volta para a hora. Já o DP2, ele se mantém nessa hora e fica por aí. Não exibe a data. Então, para quem prefere ficar vendo só o horário, não interessa a data. Esse é o modo ideal. O DP3 teria uma outra função. Só que, eu não sei se foi algum defeito desse relógio, ele funciona da mesma forma que o DP2. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 funções. Na teoria, mas na prática só funcionam 2. E, por último, nós temos o último botão ali, o DAW, que se você apertar diretamente nele, ele vai mostrar essa opção aqui, de ON SD e não SD. O que significa isso? Se tiver marcado o ON SD, de sound, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar parado aí. Vocês vão perceber que a tela vai se apagar depois de um tempo. E aí, para fazer ele voltar, você vai ter que dar alguma batida no relógio, para que ele acenda novamente o seu display. Pronto, pessoal. Aqui ele já apagou. Eu fiz algumas zoadas com estralos, batida na mesa, mas não funciona. Para fazer o display voltar a ficar aceso, você tem que dar uma batida em cima dele. Vamos tocar nele aqui. Bate aqui em cima e aí ele novamente acende o display. Na verdade, essa função é uma função de economia de energia. Então, para não ficar gastando energia, você deixa um tempo ele aceso e aí automaticamente ele vai apagar. E aí, quando você quiser ver a hora novamente, você dá um toque nele, uma batida em cima desse relógio. Mas, como eu não gosto dessa função, eu deixo sempre essa função aqui desabilitada. Então, ele vai ficar exibindo aí esse relógio o tempo todo. Bem, pessoal, basicamente é isso. Eu acho esse relógio muito interessante, porque ele tem um design bonito, elegante. Pode ficar aí na sua mesa. Tem várias cores. Tem um branco, tem um preto. Então, cada um pode combinar aí com o seu ambiente. E esse display dele é muito bom, tá? Até no escuro mesmo, você consegue enxergar aí, pessoal, como ele fica à noite, tá? Então, não tem problema nenhum. Ele não clareia demais também. Então, por mim, eu recomendo a compra, tá? Eu gostei muito desse relógio. Então, satisfaz a proposta que ele tem, tá? De ser simples e eficaz. Então, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, podem postar aí, que eu vou procurar responder. E não deixe de se inscrever no canal para fomentar a criação de novos vídeos como esse que eu fiz hoje. Então, ok, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.